O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso alerta os candidatos para a campanha Cidade Limpa. Quem for pego poluindo os locais de votação no dia da eleição será punido. Jogar material de campanha nos locais de votação ou em qualquer outro lugar é crime eleitoral e ambiental. Por isso, o TRE lançou nesta quarta-feira a campanha Cidade Limpa. O objetivo é conscientizar os candidatos sobre a devolução do material excedente no TRE. Santinhos, praguinhas, cartazes e até bandeiras serão doados a entidades filantrópicas para reciclagem. Também evita que os candidatos possam cometer qualquer ilícito eleitoral, que é um crime eleitoral à distribuição após as 22 horas do sábado. E ele, não tendo mais a necessidade desse material, poderá fazer a entrega aqui no TRE e nós daremos encaminhamento desse material para as entidades filantrópicas façam o reaproveitamento. Os advogados representantes das coligações garantem que os candidatos estão atentos à legislação. Da nossa coligação e do nosso partido nós não vemos dificuldade nisso. É só uma questão cultural e de mudança de hábitos, só isso. É lógico que no interior é um pouco mais difícil a gente controlar e ter esse controle efetivo da distribuição de material. Mas mesmo assim estão bem conscientizados todos os candidatos da coligação.